Eu acho que o bigode é uma coisa ultrapassada, né? Porque... Oi! Gostei do dele aqui, ó! Aqui, ó! Não toma igual? Olha o que eu tô aqui, ó! Olá! Mulher de bigode, nem o diabo pode! Então vamos tirar? É isso aí, Mira! Porque eu deixo pra vocês, homens, que coisa horrível que ficou isso! Cada mico que a gente tem que passar aqui, viu? Tudo bem, voltei ao normal. Tudo borrado? Tá bonito, tá legal. Tá legal, sim, onde? Bigode voltou ou não voltou, gente? Vocês viram lá, né? O povo não gosta muito, não. Mas pelo que eu vi ali, as pessoas mais antigas não gostam, as mais novas estão curtindo. É isso aí? É, então, Mira, existe até uma controvérsia, né? Nesse quesito. Não é isso? É, é exatamente isso. É que praticamente, do mesmo jeito que as pessoas antigas, algumas gostavam, outras viam como falta de higiene. Tá. Então, tipo, deixar a barba crescer era uma falta de higiene em si. Entendi, era desleixo. Isso. Mas da mesma forma, outras pessoas gostavam. Acreditavam que o bigode era um símbolo de respeito, entendeu? Aquela cara de machão. Isso, exatamente. Você sempre usou bigode ou você começou agora? Eu sempre usei, desde quando eu comecei a ter, né? Que não faz muito tempo. Eu sempre usei. Tá. E pra manter ele durinho, assim, de pé, tem que usar pomadinha, né? Isso, é. A gente usa uma cera especial e tudo. O que tem de produto, não é? Tem. Não tô mentindo, gente. Pra barba, pra cabelo. Tem mais produto do que pra cabelo, né? Tem! Pra barba, pra cabelo e pra bigode masculino, gente, não se fala. Agora, a barba, que nem do seu amigo aqui, ó lá, toda paradinha, bonita. Mas vocês são barbeiros, vocês não valem. Vocês não valem. Não, não valem porque tá todo dia lá pra gente arrumar, né? Todo dia era me cortando. Tinha com a tesourinha lá, viu um pelo pra fora, pá, corta. Sempre usou barba? Usei a barba mais rala por um tempo e depois fui adotando usar a barba um pouco mais robusta, né? E aí tô usando a barba... Gente, o bigode... Pergunta de mulher, curiosidade. O bigode não dá a impressão que coça aqui? Não coça o lábio? Não dá coceira? Não dá... Não pinica? Então, é que existem vários tipos, né? De bigode. Esse de vocês não pinica. É, um exemplo aqui, o da gente. A gente tá sempre parando em cima do lábio. Então, ele não chega... Você tá com os dois lábios, né? O de cima e o de baixo aparecendo, né? Isso, exatamente. Vocês vão ver, gente. A gente vai mostrar agora os bigodes mais conhecidos, famosos. Tem nome? Até pra bigode tem nome. Pode pôr o primeiro aí no ar, por gentileza. Esse aí, ó. Se eu falar o nome errado, vocês me corrijam, tá? Esse daí é o chevron. É isso mesmo? Exato. Esse é o bigode chevron. Esse bigode aí, ele é grosso. Ele é farto. Bigode farto. Pois é. Cobrindo praticamente todo o lábio superior. Ou não. Se você quiser, você apara. Vamos supor. Então, é mais ou menos parecido com o seu, sem as pontinhas. Se deixar crescer, ele fica mais daquele jeito ali. Isso, exato. Esse usa? Isso. Esse usa hoje em dia? Nunca... Usa? Esse daí, o chevron usa hoje em dia? Sim, sim. Bastante? O pessoal que tem o bigode um pouco mais grosso, acaba usando, sim. Acaba deixando. É, adotando. Vamos ver o próximo. Esse daí, ó. Tá quase teu. É ali. É o da Lino, né? Um pouco mais exótico. É, extremamente conhecido. Esse bigode precisa de muita cera, gente, né? Esse aí leva o nome, né? Do seu principal divulgador, o pintor Salvador Dali. Ele é fininho, com os cantinhos da boca raspados e os fios esticados em formato pontudo. Já apareceu algum desse lá na barbearia? Ah, é assim, não é tão comum aparecer na barbearia diariamente, né? Mas tem, sim, quem adota um estilo desse, né? Mas tem que ser uma coisa mais deslocada mesmo, uma coisa mais... Tem que segurar o estilo, né? É, exatamente. Tem que segurar o estilo. Tem um estilo próprio pra se usar isso daí, né? Não é uma coisa, assim, tão comum pra se usar no dia a dia. Muito bem. Tem mais, gente, tem mais. Esse aí, ó. Handlebar. É o seu, hein? É, esse aí é o meu. Falei certo o nome? É, Handlebar. É o guidão, né? Por se assemelhar ao guidão de uma bicicleta. Sabia disso? Esse bigode necessita de pelos grossos enrolados na ponta com o uso de uma cera especial. Exato. Pois é, já pensou, doutor? Todo dia tem que passar a cera no bigode? Arruma o cabelo, tem que arrumar o bigode também? Dá um trabalho, é. Não dá um trabalho? Sim. Mas os homens estão se cuidando bastante. Legal, isso aí é legal, fica bonitinho, eu gosto. Vamos lá, tem mais. Tem o quarto bigode agora, que é o bigode inglês. Semelhante, né, ao interior, só que a diferença é que os cantos aí são mais alinhadinhos ao invés de serem enroladinhos pra cima, né? É o bigode mais cheio aí, né? Sim, exato. Bigodão mesmo, bigodão. Esse cobreu a boca, né? É, já é um bigode que a galera costuma usar também, né? Porém, geralmente não usa ele tão solto assim, né? Geralmente a galera que usa esse tipo de bigode costuma usar com a barba mais por fazer, a barba mais baixa. Tá, mais... Então usa-se um número maior no bigode e dois números abaixo na barba. Tá, tem tudo isso, gente. Vocês pensam o quê? Tem tudo isso. Agora o próximo, ó, só vi em filme até hoje, é o Fu Manchu, é o bigodinho chinês, né? Também cheio de personalidade, tendo se popularizado aí entre os soldados do exército mongol. Ou seja, ele, aquela parte de baixo ali, que tá penduradinha, ela é como se fosse um capanhaque ou ela é solta? Não, ela é solta mesmo. Como se fosse o seu pra baixo? Isso, é, deixou o bigode crescer bastante e aí deixou solto pra baixo. Vai cortando o resto e deixando a boca. Sim, é, a barba no caso dele ali é toda raspada. Mas chega nesse comprimento um bigode? Chega. Ah, você tá brincando. É, tem que ir aparando. O meu mesmo que eu enrolo, se não for aparando, às vezes, ele não para de crescer. É mesmo? Vamos lá, que coisa, né? Vamos ver mais um, esse daí é feio, eu não gosto desse. Tipo de bigode ferradura. É igual o outro que eu falei agora, mas esse aí sim é grudado na pele, não é? Esse é um bigode, é um bigode até que, na verdade, a gente tem até um companheiro aqui de São José do Rio Preto também, que ele usa esse estilo de bigode, né? Ele adota essa estileira aí. Se você estiver assistindo ao programa, tira uma foto e manda aí pra gente, que eu quero ver o seu bigodão. Vocês de casa também, gente. Seu marido é bigodudo, vai lá, tira uma foto dele e manda aqui pra gente a foto do seu bigode. Os meninos aqui vão analisar se o bigode vai estar bem aparado, se não vai estar zoado, não. Agora, esse aí, ó, bigodinho de Hitler, também é famosíssimo, né? Ele costuma ser bem estreitinho, do jeito que vocês estão vendo aí, né? E tem o nome também de escova de dente. Coisa. Né? Ele é concentradinho ali no meio do lábio, abaixo do nariz. O ideal é ter pelos fartos e grossos, né? Pra conseguir melhorar aí a escovinha de dente. Esse também usa ainda? É, esse aí já é um pouco mais difícil. Bem comum, bem comum. É, até mesmo por conta, né, do Hitler, eu acho que a galera não gosta muito de adotar, assim, né? É, deixa eu ver. Acaba deixando de lado. Não, não quero parecer com ninguém, só parecendo com o Charles Chaplin, aí tudo bem. Aí tudo bom, né? Podia mudar esse nome, né, gente? Bigodinho Charles Chaplin, ia ser mais legal. Deixa eu ver com a banda aqui, ó, Will Matos Project. Will, todo feitinho, barba, mas você tem cabelinho comprido. É, não, e eu usei barba durante muitos anos também. Hoje tô de cara limpa aqui, mas eu gosto bastante. Tem uma história engraçada, inclusive, que meu pai, eu fui conhecer o rosto do meu pai dia desses, assim, relativamente pouco tempo. Minha mãe começou a namorar com meu pai, ela nunca tinha visto ele sem bigode na vida, assim. Você tá brincando. Aí, de repente, um dia, resolveu, assim, foi lá, tirou, virou outra pessoa. Isso que eu ia falar, deve ter ficado tudo esquisito na hora. Demorou um tempo pra gente acostumar com a cara nova dele, assim. E imagina ele também, né, a sensação de... Total, mas eu gosto muito, acho muito legal. Se você tivesse que escolher um desses bigodes aí pra usar. Ó, o tipo dele, desde a hora que ele entrou, tava de olho, achei massa. É, acho legal, acho legal. Deve dar um trampinho mais, né? Bastante. Alexandre também tem cabelo comprido, mas zero barba. É, cresceu só em cima mesmo. Não cresce? Já tentou deixar? Não. Ah, então é isso. Tem que ter uma paciência ou não? É, sem paciência, assim. Quando tem que tirar esse pouco de barba, já dá uma preguiça das monstruosas. Vai, deixa, deixa dizer que tá, então. É, às vezes é porque... Ah, mas aqui até que você tem, ó. Aqui no queijo, sim, você tem, né? Mas bigodinho... Ó, pra você ter uma ideia, tirei faz duas semanas. Ou seja, vai chegar o bigodinho chinês lá? Isso explica bastante. É um milagre em vindo, né? Agora o Paulo. Olha lá o bigodão do Paulo. O Paulo, muito bem. Isso mesmo. Fala ali no microfone pra mim, Paulo. Isso mesmo. Tá, não, tá bom. Cara, é pura preguiça mesmo. É, vai ficando, só tira dos lados aqui, do jeito que ficaram. Não tem muito estilo nem nome. Tem isso? É tipo, é mais rápido não fazer a barba todo dia do que ter uma barba? Na verdade, é um grande dilema pra galera, né? Que nem ele tem a barba um pouco mais curta, acha que de repente porque cresce pouco, acha mais fácil tirar, mas aí que vem a importância da visita ao barbeiro, né? Porque o barbeiro em si, ele consegue trazer toda uma dinâmica em cima da sua barba, do que você tem de barba pra trabalhar e fazer com que isso aí te satisfaça, entendeu? E tem aquela análise do rosto também, do perfil da pessoa? De falar, não, cara, você tem um rosto muito fino, seu bigode tem que ser assim, tem esse negócio? A gente se depara muito no dia a dia com a turma chegando com fotos, né? Com algumas referências. Então a gente precisa trabalhar essas referências, né? Deixar com que isso satisfaça o cliente, mas também se adequa no dia a dia dele, né? Que é uma coisa bem... e no seu caso, por exemplo, que você tira a barba, acho que vale a pena até tentar deixar crescer e fazer uma visita no barbeiro. E também ele é loiro, né? Então, talvez a barba é mais clarinha, apareça menos, né? Exatamente. Tem tudo isso. Então, barbeiro, Alexandre, você vai ver. Mês que vem você volta aqui, ó, barbão. Tem produto pra passar, não tem também, que ajuda? É, tem alguns produtos no mercado, né? Claro que sempre com prescrição, né? Médica, tudo, acompanhamento. Dematologista, né? Nesse caso aí, o barbeiro, no caso, indica que a pessoa procure um médico pra fazer esse acompanhamento, né? A única proposta que a gente impõe no dia a dia mesmo é ir tratando a barba. Às vezes, aparar mais num lugar e em outro não. Aonde cresce menos, aonde cresce mais e assim vai indo. Perfeito, vai controlando, né? Tá curtindo a programação aqui do SBT e você, o David e o Rafael, eles são barbeiros, vem, barba, cabelo e bigode todos os dias lá, né? Bastante. Tá aumentando muito a procura dos homens, não é? Pela barbearia. Bastante. Vocês acham que o pessoal tá se cuidando mais? Muito mais, muito mais. Já virou uma coisa meio que cultural, né? E tá indo a cada dia e alavancando, esse mercado tá crescendo muito. Muito bem, vamos ver. Recebemos fotos dos nossos telespectadores, vocês vão analisar esse bigodudo aí que vai aparecer. Vamos ver? A Dilson Guimarães. Olha só, vamos ver aí. Bigodinho, ferradura, risos. Ai meu Deus do céu, que medo. A Dilson? Uau, olha o tamanho do bigode do A Dilson. Caramba. Caramba, tá bem cuidado? Como é que tá? É um baita bigode, hein? É, pra chegar num ponto de ter... Gente, passou do queixo ali. Exatamente. A Dilson, parabéns, parabéns. Bigodeira. Acho que tá... Mais um? Mais bigodudo? Então vai, pode pôr. Vamos ver, mais bigodudo na tela. Adoro. Ah não, é o Rodrigo, coordenador do programa. Adoro bigode. Ah, não vale. Você é da casa. Aí o Rodrigo também teve esse bigode aí bastante tempo, fez o maior sucesso, parecido com o seu. Sim, bem parecido. Onde ele vai, todo mundo fala. Ah, o bigode, o bigode dali, né? Dali. Que bom que bom. Agora tem o famoso, né? Do SBT, que a gente não pode deixar de mostrar aí, ó. Que é o querido Ratinho. O bigode do Ratinho também é famoso. Vocês sabiam que o Ratinho, numa entrevista, ele disse que ele deixou o bigode crescer porque ele se achava muito feio. E aí ele deixou crescer pra ver se ele melhorava. Uma coisa bem característica já o Ratinho usar o bigode. É, olha lá, acho que esse não tira mais, esse já faz parte do gosto dele. A marca registrada já de personalidade, né? Exatamente. Bigodudos também, muito obrigada. A gente que agradece aí pelo convite.